Vitor Matheus Teixeira Vitor Matheus Teixeira nasceu no município do Rio Grande do Sul em 3 de março de 1927. Era filho de Saturnino Teixeira, um trabalhador rural, e de Ledorina Matheus Teixeira. Teve um irmão e duas irmãs. Aos 7 anos de idade, seu pai morreu vítima de um infarto. Os três irmãos de Teixeirinha foram entregues para a adoção depois da morte do pai. Aos 9 anos de idade, enquanto Vitor estava na escola, Ledorina, que sofria de epilepsia, queimava lixo em uma fogueira, quando desmaiou repentinamente depois de sofrer uma convulsão e caiu sobre a fogueira, morrendo três dias depois devido à gravidade das queimaduras. A tragédia ocorrida com sua mãe inspirou a música Coração de Luto, escrita por ele, que foi regravada mais tarde por diversos intérpretes, entre eles a dupla Milionário e José Rico, com uma roupagem mais próxima da música sertaneja. Após a morte de sua mãe, Vitor foi morar com parentes. Aprendeu a ler nos poucos meses em que frequentou a escola e fez muitos pequenos trabalhos eventuais e subempregos para se sustentar. Aos 18 anos, alistou-se no Exército Brasileiro, mas não chegou a servir. Nessa ocasião, foi trabalhar no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, como operador de máquinas, onde ficou por seis anos. A partir daí, Teixeirinha saiu para tentar iniciar sua carreira artística, viajando pelas cidades e cantando nas estações de rádios locais. Depois de três anos cantando nas estações de rádio, em 1959, Teixeirinha recebeu seu primeiro convite para gravar um disco em São Paulo, onde produziu O Gaúcho Coração do Rio Grande, seu primeiro álbum, lançado um ano depois, em 1960. Na mesma cidade, Teixeirinha também gravou as canções Xote, Soledade e Briga no Batizado. Em julho do mesmo ano, lançou O Coração de Luto, que fez parte do lado B do disco de 78 cotações, que também acompanhava a música Gaúcho de Passo Fundo, no lado A. Em 1961, Teixeirinha conheceu Mari Terezinha, enquanto tocava na rádio Bagé. Mari acompanhou Teixeirinha por 22 anos. Na década de 70, a carreira musical de Teixeirinha aconselhou projeção nacional e internacional, cantando em várias cidades brasileiras e tendo feito turnês em Portugal, Espanha e em países da América do Sul, além de 15 shows nos Estados Unidos em 73 e 18 shows no Canadá em 75. Como cineasta, em 66, escreveu o roteiro do filme Coração de Luto, baseado na música do mesmo nome, lançado em 67. Já em 69, ele estrelou o filme Motorista Sem Limites e no mesmo ano fundou a produtora Teixeirinha Produções Artísticas, com a qual produziu 10 filmes. Como radialista, apresentou o programa Teixeirinha Amanhece Cantando, que foi transmitido pelas rádios Farroupilha e Gaúcha durante a década de 70. Teixeirinha foi recordista de vendas de discos no Brasil, lançou mais de 50 álbuns e compôs por volta de 1.200 canções. Registros oficiais afirmam que Teixeirinha vendeu mais de 18 milhões de discos e recebeu 13 discos de ouro. Em 83, Mari se separava definitivamente de Teixeirinha, deixando um bilhete que dizia Não me farei mais presente ao seu lado. Ao ler o bilhete, o cantor sofreu um pré-infarto, mas se recuperou. Em 92, em seu livro, A Gaita Nua, Mari Terezinha conta sobre sua relação tumultuada e amorosa com Teixeirinha. Pouco tempo depois, Teixeirinha foi diagnosticado com um linfoma. A doença, junto com a separação de Mari, cuja relação com ele havia saído dos palcos e gerado dois filhos, trouxeram tristeza para o cantor. Apesar disso, Teixeirinha ainda lançou três álbuns. Seu último LP foi lançado um dia após a sua morte. Faleceu em sua casa em 4 de dezembro de 85. Deixou sete filhas e dois filhos. Seu corpo foi sepultado no cipitério Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Todos os detalhes de seu funeral foram especificados na canção A Morte Não Marca a Hora, lançado em 84. Em seu túmulo, Teixeirinha foi homenageado com uma estátua dele com seu violão, conforme seu desejo expresso nessa música. Em Passo Fundo, Teixeirinha também foi homenageado com uma estátua. A Morte Não Marca a Terra